Até hoje eu trouxe dois porta-bandeira. Coquinha e Cababó. Dois ensaiadores de bateria. Na época não eram ensaiadores de bateria. Duplo ensaiador de bateria. Eu trouxe dois... Na época era o fascista. Juarez e Antônio Magno. Eu tenho lá em casa. O Antônio Magno está vivo ainda. Eu tenho essa história. Eu tenho lá em casa. E uma coisa mais importante. O Carloca é avô da minha neta. É avô, ele é pai do filho da minha neta. Isso. Tudo em família. Tudo em família. Eu tenho agora em casa, mano. Mano, eu tenho o tempo passar agora. Eu tenho a minha sede passar aí, né? Eu tenho a minha sede passar aí, né? Eu tenho a minha sede passar aí, né? Eu tenho a minha sede passar aí. Eu tenho a minha sede passar lá, velho. Muito tempo. Muito bom de mim. Muito ameaça. Não, não foi nada interno. Mas, tá. Foi muito bom de ver. Estou muito feliz, olha a felicidade que eu tenho vindo a vocês, e tentar chegar aonde vocês chegaram. Eu estou muito feliz de ele. Isso é história de Porto Alegre, o cara da Vale de Porto Alegre. Estou feliz com vocês. Isso é muito importante. Eu conhecia uma coisa. Hoje eu estou ali com aquele que eu vou ir viver. Aqui é ele. Aqui é o que? Fazer o que? Eles foram embora. Deus quis assim, né? Está escuro, né, cara? É ele, velho. Essa é pro amor. É isso aí. Eu sou apaixonado por isso aí. Valeu, Elan. Tá gostando. É o seguinte. Tá bom, eu vou falar um pouco. É o suficiente. Vai, disputador. Vamos fazer um pouquinho aqui. O que vai fazer um pouquinho aqui agora? Ah, e agora vai gravar. É. Vai, vai, deixa eu tirar. Aí, escolha esse câmera. É o que vai fazer, mano? É o que vai fazer. É o que vai fazer. É o que vai fazer. Vá, 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 vá Oi, 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 ai, alô voz, oi, ai, ai, alô voz. Nem vou dizer tipo assim, hoje, o fundador vivo do Imperador Angeluba é uma das pessoas responsáveis por nós, termos hoje essa escola magnífica. Eu te com o Humberto e com o Bic agora, Há pouco tempo, ali no Retudo Em que a Imperadora do Samba Fez parte do seu nascimento E ali eles me confidenciaram o seguinte O Imperador já foi pequeno O Imperador foi minúsculo, gente Através desse trabalho, de muito trabalho Hoje nós estamos aí Com uma escola linda, maravilhosa Hoje somos a resistência do povo A resistência do samba Imperadores do Samba, né Elohim? Nada é maior do que Imperadores do Samba Nem Elohim Matias Nem Pinha, nem nada Imperadores do Samba é a maior Vamos lá Imperadores é tudo Certo?